Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Rio de Janeiro de Cibia, mas hoje vai ser um vídeo curto, sei lá, sou meio preguiçoso para andar de moto Pô, tio Lima preguiçoso para andar de moto, sabe, em Deus que a gente não está nem afim de andar de moto Olha o tempo lindo, maravilhoso, gostoso, sexy, machino O tio não está afim, vou dar um chicão só, se o tio não se me ajudar Foi o almoçamento do Ascari, eu não sei, bem tranquilo Ah, vamos aí, eu ia entrar aqui, agora não vai entrar, só pra Buraquinho, buraquinho Buraquinho Burquinho Boa Era Facto Eu já tinha passado aqui pelo radar Mas já dá uma olhada sobre o vídeo e fui Sei lá, vamos lá, vamos ver Tá muito, muito Transcrição e Legendas por Quintena Coelho